Saudações a todos, meu nome é Jesus Real, sou médico, radiologista e patologista, e neste vídeo para estudantes e profissionais da área de saúde, conversaremos sobre este exame. Ok, então temos aqui uma ressonância magnética da pelve, cortes no plano axial, sequência ponderada em stir. E nós temos então aqui a bexiga urinária, aqui o ovário direito, aqui o ovário esquerdo com os folículos, e aqui dois úteros ou dois cornos uterinos, um à direita e um à esquerda, com endométrio e miométrio de um lado, e do outro lado a mesma coisa, com endométrio e miométrio. E acompanhando, veja que eles formam dois colos uterinos, aqui canal endocervical com endométrio e aqui também. Dois colos uterinos que chegam até a vagina, a vagina é esse traço escuro aqui. Aqui é a uretra, aqui é a vagina, aqui é reto. Corte no plano coronal, sequência ponderada em stir. Aqui, nós temos então os dois cornos uterinos separados, veja endométrio de um lado e do outro, miométrio de um lado e do outro. E acompanhando aqui, você vê que temos também dois colos de útero. Portanto, temos um útero de delfo. Útero de delfo, são dois úteros, com colo, com corpo e fundo. Aqui, colo, corpo e fundo. Então, dois úteros separados, é denominado útero de delfo. Neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo.